Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, e nessa semana sim nós temos movimentos, certo? Mais uma compra, envia mais um aumento de posição, aumento de 19% da posição total, pelo caixa mais apertado, ou teria sido consideravelmente maior o aumento da posição, nos R$1,45, como vocês veem na tela, sem pressa, dado que se trata de uma maratona, não de 100 metros rasos, é um processo que pode se alongar um pouco mais com um ataque especulativo, e por aí vai comentado violentamente no canal, certo? Mais consistentemente, então a gente vai ter continuidade nos aumentos da posição, se o preço continuar caindo, sempre que possível aumentando ali, à medida que o preço está chegando mais embaixo, em proporções possivelmente maiores. Então, com a tese de investimento como um todo, segue a via sendo a menina dos olhos do portfólio, como descrito na análise do segundo trimestre, toda vez que tiver alguma dúvida sobre isso, é só olhar a análise do segundo trimestre, que ali está explicado todo o racional. Por trás de via, não vejo nenhum, comentado 300 vezes, não vejo nenhum racional, para o pânico generalizado como um todo, não faz nenhum sentido. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento, de sexta-feira, dia 1º de setembro, lembrando das análises, com o link aqui na descrição desse vídeo, eu falo um pouco aqui, mas é mais importante ver as análises completas, a gente começa com a volta da rainha do portfólio à via, volta para cá, depois de atingir a proximidade dos 1,850, chegou aí um pouco abaixo. Comentado, esse último movimento, que foi o que resultou na derrocada do preço, de compra de 16 plantas da Marfrig, mais um centro de distribuição, espalhados pela América do Sul, comentado no BEM, que está no canal, é importante assistir para quem não entendeu, onde eu falo justamente do porquê, que eu não vejo aquilo ali como nada negativo, muito pelo contrário. Então, assim, zero preocupado, é um ativo que a gente deve ter, à medida que libera a caixa, custo de oportunidade, ele versus especialmente a questão da via, mas deve ter aumento de posição, mesmo aumentando o preço médio, que está em 5,20, no caso de via, de Minerva, desculpa. MRV, também outro ativo descontado, a operação vem recuperando fortemente, mais rápido do que eu esperava, pelo menos, a qualidade da operação, ainda temos ali um trabalho para zerar a queima de caixa, mas a margem bruta das próximas safras já vem muito melhor, tudo isso explicado na análise que está no canal, todos os ativos do portfólio já analisados no segundo trimestre, então nem tudo análise recente, então os passarinhos estão tendo loucura. A LOG, com todo um trabalho de reciclagem de ativos, agora, não mais com o intuito de forte investimento, mas com o intuito de reduzir o peso da alavancagem, bem positivo, deve resultar cada vez mais na melhoria do resultado operacional financeiro, médio e longo prazo, isso daí explicado na análise desse trimestre, havia, com uma análise aprofundada de 20 minutos, uma hora análise do trimestre, explicando justamente o ponto a ponto do porquê que eu vejo como um ativo muito positivo, especialmente considerando a precificação extremamente descontada, menina dos olhos do portfólio, médio e longo prazo, muito alinhado, então eu vejo ali como um investimento, nesse momento, que é o que mais chama atenção disparado no portfólio, ah, Cassiano, mas é difícil e tal, porque muita pressão, investimento que paga bem em geral, tem ali uma discrepância considerável entre a visão do mercado e o que efetivamente vai ser no futuro, a gente viu isso aí com o Ocean Pact acontecendo, por exemplo, a gente viu isso com o Minerva lá atrás também, e por aí vai, Guararapes, é que a gente tende a não lembrar esses momentos mais traumáticos, Guararapes, operação que vem entregando resultados, na parte ali de varejo de moda, muito próximo do pré-pandemia, uma dificuldade ali um pouco maior, com a parte da operação financeira da Midway, ainda assim nada que justifique o preço ridiculamente abaixo do pior momento da pandemia, onde a gente tinha uma operação com todas as lojas fechadas e sem saber se ia ter vacina, se não ia e por aí vai. E Dux, operação entregando super bem resultados, a gente vê isso aí no operacional financeiro, andamento, estrutura de capital, que é descrito na análise que está aqui embaixo, muita pressão ali por causa do setor como um todo, e eu vejo uma visão míope sobre o setor de educação, que vem muito alinhado, mesmo operações que tiveram um trabalho maior de reestruturação na Casa Cogna, não vejo qualquer sentido para o preço descontado, isso mais de longo prazo vai mostrar. XP, nesse momento, com redução de risco percebido, que deve se efetivar, nesse momento eu não sei como, ainda não está efetivado, mas deve se efetivar, a gente não tem pressa, deve se efetivar nos próximos períodos, a operação deve ter reflexo daquilo ali na demanda, por renda variável, melhoria do core da operação dela, e o core da operação dela muito com negociação de ativos, e por aí vai, e também o ganho contínuo da diversificação que ela faz para as novas vertentes ali, que são nada mais do que a estrutura tradicional de banco, que ela acabou entrando cada vez mais, cartão e por aí vai. Pets, a operação vem entregando resultados consistentes, um delta mais pressionado nesse trimestre, mas nada que incomode, disposta a brigar por Market Chef, se for o caso, se precisasse de fato chegar no nível limítrofe ali, de competição agindo de forma irracional, que eu acho positivo, ali a gente tem algum nível de fidelidade de cliente, por aí vai. De qualquer forma, a operação eu vejo como muito alinhada, grande parte das lojas ainda, em estágio de maturação, que deve trazer naturalmente um ganho de melhoria, nas margens da operação. Açaí fazendo todo um trabalho de crescimento agressivo agora, um pouco mais pressionado no momento de juros altos, para poder ter um momento de posicionamento muito interessante, muito expandido, com a inflexão do macro, quando tiver um juros um pouco mais baixo, a operação vai estar muito preparada, ainda assim vem dando lucro, mesmo expandindo agressivamente por alavancagem, a operação roda super bem, vejo como muito positivo, um momento um pouco mais pressionado da economia brasileira, e dela alavancando para crescer, afeta a operação financeira, mas nada que me faça ver aquela operação extremamente descontada com preço deprimido, não sendo muito interessante para alocação de capital. A Azul, outra operação que deve ter algum efeito negativo de aumento de queresão de aviação, nada que eu veja como problemático, a operação tem melhorado violentamente os resultados, isso já entregando resultados acima de 2019, e a gente tem o preço completamente descasado daquele mesmo período, que não faz nenhum sentido. Então, não vejo qualquer sentido da precificação da operação, é uma questão de quase que arbitragem, a operação está entregando maior, está entregando acima de 2019, a precificação está com 70% de desconto, alguma coisa do gênero. Cogna, a operação fez todo um trabalho de reestruturação, nesse período do pandemia, foi pego ali um pouco de canto ali, foi pego não tão preparado para aquele momento, fez o trabalho de reestruturação, estabilizou a alavancagem, e agora mantendo a alavancagem caindo paulatinamente, entregando geração de fluxo de caixa após investimentos consistentemente, crescimento da Croton, e por aí vai, tudo explicado na análise. A CS, a Cruzeiro do Sul Educacional, vem entregando um resultado bem positivo desde o IPO, o preço teve uma derretida junto com um setor que faz zero de sentido, se você olhar para a entrega que a operação faz, então visivelmente um desconto. A multi veio com um trabalho forte de resolução dos problemas, o quarto trimestre viu que tinha um problema, leu o problema, assumiu o problema e resolveu o problema. Certo? Agora a gente vê um retorno mais agressivo à geração de caixa, estabilização dos estoques em níveis bem mais positivos, limpar aquele estoque de mobile, de celular e por aí vai, então a operação fazendo um baita do trabalho, uma redução forte na alavancagem, mesmo nesse período mais pressionado que começou no quarto trimestre 2022. Quem nunca viu a operação, aconselharia a ver terceiro trimestre 2022, ver o quarto, a derretida completa, e aí ver o acompanhamento até o segundo trimestre, bem positivo, a operação indo em uma direção muito positiva, e o preço muito descontado de previamente aquele derretimento todo na operação efetiva. Lojas Renner no mesmo esquema próximo ali da Guararapes, entregando resultados muito próximos do 2019, a precificação completamente escasada, algum problema com a Realize, que é a parte financeira deles, que é bem menor do que a Mido e da Guararapes, mas ainda assim, uma parte que está pegando ali negativamente no resultado, e pegando no resultado negativamente mais do que a Mido e da Guararapes, que rende melhor, mas há a operação como um todo com a precificação abaixo do pior momento da pandemia, o que volta a reforçar, zero de sentido, assim como o Zemp, que vem com um preço extremamente descontado, mesmo com a subida recente, com a entrada mais forte do Badala, entregando ali redução contínua de custos de mercadoria vendida como percentual da receita, crescendo tanto na parte do Burger King, mas especialmente na parte do Popaiz, Popaiz já passado break-even, dando, contribuindo para a operação, com espaço para crescimento agressivo, com inflexão do macro, então assim, não vejo qualquer sentido, um delta de observação na alavancagem que está um pouco mais alta, mas ainda assim, nada que justifique a precificação no momento da operação. Ao Pargatas, com o CEO temporário, fazendo já um trabalho de reestruturação e foco nas partes mais rentáveis da operação, que eu vejo como muito positivo o andamento que deveria ter sido dado, dada a porrada que tomou, se não me engano, no quarto trimestre de 2022, na operação em si, agora vem no movimento de melhoria, de reestruturação, de remodelagem da operação, focando ali, em usar dados efetivamente, para ver quais modelos continuam, quais não continuam. A Rotis, estabilizada ali, não sendo um peso mais para a operação, eu vejo como muito positivo, médio e longo prazo, extremamente interessante para a operação, curioso para saber quem vai ser o CEO que vai assumir daqui para frente, que eles estão justamente buscando. A Moble, engatilhando toda a operação para o momento que a gente tiver inflexão do macro, melhoria, inflexão do macro já acontecendo, mas para o momento que a gente tiver uma melhoria considerável em nível de juros, economia como um todo, respondendo de modo a liberar consumo, ela deve absorver um pedaço muito positivo da demanda que vier na direção de móveis, podendo entregar com muito mais eficiência, redução de custo de logística, marketing, tendo o FIGITAL, tendo lojas físicas agora que ajudam ali na parte de distribuição, entrega com menor prazo e muito maior percentual entregue no prazo, a operação está rendendo super bem, só a operação financeira ainda entrega muito pouco, justamente pela questão de a gente estar num cenário econômico aqui no Brasil mais pressionado e uma das coisas que vão primeiro com o corte ali de gasto é justamente móvel, esse tipo de coisa. Mega, ômega energia, a operação deve se aproveitar do El Ninho, que está entrando aí, veio com o segundo trimestre consideravelmente positivo, melhoria, ano contra ano, ainda dando prejuízo, porque o primeiro semestre em geral dá prejuízo, o segundo semestre cobre aquele prejuízo e gera lucro no consolidado da operação, então nada que fuja do esperado, a gente tem aí algumas medidas sendo tomadas para justamente que devem reduzir sazonalidade médio e longo prazo, com a redução dos juros foi comentado que é possível que se a gente vê de fato a redução dos juros mais contínua, eles podem vir a começar a imaginar novamente a vislumbrar início novo de desenvolvimento de novos projetos. A Neo Grid com um projeto também de reestruturação da operação, não reestrutura, mas foco na parte mais eficiente da operação, eu vejo como positivo, a gente vê ela fazendo isso trimestre a trimestre, de uma forma agora mais vagarosa, não linear, então tem trimestres mais positivos, trimestres menos positivos, mas a gente deve ver o voo de cruzeiro ali na faixa do quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024, então estou aguardando ansiosamente, zero preocupado para esse extremamente descontado. E por último aqui, a Melnick, que veio com um projeto desde o IPO de substituição de compra por swap, por permuta, e comprando Land Bank, mas com cash, que deve justamente engordar as margens dela para o futuro, a gente teve um primeiro trimestre com a margem bruta mais pressionada pela liquidação de estoque, o segundo trimestre já veio com margens mais saudáveis, a redução contínua dos juros deve exigir cada vez menos desconto para liberar aquele estoque que é um estoque consideravelmente mais gordinho da Melnick que foi feito durante o período de bonanza ali em 2019, 2018, certo? Então é uma operação que tem algum trabalho para fazer, mas nada que justifique o preço atual. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na live de segunda, deve ter mais análise aí, mas a gente se vê amanhã na live de segunda, na verdade, na abertura de mercado de manhã cedo e a live de segunda das 8 às 10 da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!